No governo do presidente Lula, abrimos as portas de Brasília aos prefeitos e prefeitas. Juntos, reduzimos pela metade a mortalidade infantil e criamos o SAMU. Em 2010, elegemos a primeira mulher para governar o país. Estamos avançando ainda mais. Como ministro da Saúde da presidenta Dilma, os medicamentos para hipertensão, diabetes e asma agora estão de graça no Aqui Tem Farmácia Popular. O SAMU vai chegar no interior e a Rede Segonha foi criada para garantir uma atenção à saúde humanizada num momento tão especial que é o nascimento de uma criança. Hoje, mais de 2 milhões de pessoas já são atendidas por mês nas UPAs 24 Horas. E mais de 25 mil unidades de saúde nos bairros estão sendo construídas e ampliadas. Nosso novo esforço é atender mais rápido quem precisa de uma prótese dentária, de uma cirurgia de catarata, varizes e próstata. Em um ano, aumentamos para quase 3 milhões de pessoas beneficiadas. É assim, trabalhando junto com os municípios, que vamos conseguir desafogar os hospitais e garantir mais qualidade no atendimento à saúde. E olha que a parceria com o município é fundamental para que este avanço chegue até a sua cidade. Por isso, em Ponte Nova, vote no Guto Malta. Música Música Música